E cantemos e louvemos a si mesmo é que Deus quer Cantemos e louvemos a si mesmo é que Deus quer Mulher, e tu acha que ele tem outra? Sinceramente eu não sei não, mas ele vem tão cedo pro Juazeiro e volta tão tarde Pode até ser que seja coisa da minha cabeça Olha quem chegou menino, se não é o cliente mais chique desse Juazeiro todinho Cariri todinho minha filha, cariri todinho Vou pegar tua gelada Não gosto disso não Mãe aí doente Só o resto O que é que eu vou fazer no Juazeiro? Mas foi ela quem pediu pra nós ir, não foi Gilésio E deixa de coisa Que nós vamos e reza e depois nós volta E se tem uma pessoa que pode salvar minha irmã, é o Padre Cisto Fátima, vem cá ouvir Estou aqui menino Você tá ouvindo? Tão falando de Juazeiro Eu tô nervoso pra amanhã Como será lá? Eita, mas essas fitas eu vou vender que nem água Será que nós vamos pegar o troco e comprar de sorvete? Oxente menina O dinheiro é parte de despesa E tu acha mesmo que mãe vai deixar nós comprar besteira pra tudo? Seu filho vai ser... Minha irmã, cuida Olha a hora, amanhã não vai dar em vocês, viu? Mas não vai dar mesmo minha filha Hoje quem vai dar sou eu Vai buscar sua prima Ela vai chegar na rodoviária e não tem ninguém pra pegar a pobre Oxi, e eu não como? Ônibus, minha filha Acorde Eu já disse que eu não quero Homem, deixa de ser penosa Ah, penosa o que, menino? Você tá lisa, não é? Lisa eu Pois bem, eu tenho que ir Mas eu não quero Se pudiera, eu passaria todo o dia Mirando para os ovos Quando eu miro para eles É como se eu mirasse para uma piada preciosa Padre! Meu novo menino Meu Jesus Tá assustado, é padre? Eu tava lendo Apocalipse Eita Eu não gosto dessas coisas Sabe? De fim de um mundo Padre Você acha que o mundo vai acabar? Eu não vejo a hora de chegar em casa E dizer pra mãe como é lindo O ouro que meu padre emparece Vai ser morto É bonito, né? É a coisa maravilha desse mundo Teu filho vai ser morto Está chegando a hora